Eu sou um simples mecânico, considero o senhor um homem muito inteligente. Gostaria de saber qual a melhor saída para essa crise. Por que que no meio dessa crise tão brava, os políticos ganham milhões e milhões por mês? Senhor Juvencio, muito obrigado pela pergunta e pelo elogio que o senhor me faz. Só uma correção, o senhor não é um simples mecânico, o senhor é um mecânico. O senhor é uma pessoa, uma peça fundamental na estrutura produtiva de qualquer país, cujos governantes tenham respeito pelo seu povo. Aqui não. Aqui não há respeito pelo senhor, não há respeito pelo médico, pelo engenheiro, pela professora, por ninguém. Só quem é respeitado aqui é quem especula e um elemento que pertence à classe política e aplaude o governo federal. Só isso. Agora, respondendo a sua pergunta. Como sair da crise? A resposta não pode ser tão simples. Eu vou sintetizá-la, claro, e no decorrer da conversa outras questões completarão. Senhor Juvencio, só a maneira de sair da crise é inverter tudo o que está aí. É colocar o Brasil realmente de pé.